Olá! Lembra de mim? Sou o Dindim. E vou mostrar pra você como é fácil utilizar o Autoatendimento Banese. Você sabia que pode acessar sua conta de onde estiver usando esses canais? Com eles você faz pagamentos com código de barras, transferências, depósitos, saques e muito mais de forma rápida e segura. Faça como eu, saia da fila com o Autoatendimento Banese, porque tempo é Dindim e só o Banese é do seu jeito. Música Música